Como o Donguinho, coitado, Xanaya, coitado do bichinho. Adora brincar com a comida, meu pai do céu. Que horror, Xanaya, não faz isso não. Vai deixar perder de novo, Gója Hoje? Gója Hoje você perdeu. Ele foi embora, agora você pegou ele de novo. Vocês, Xanaya, terrível, hein? Gafield, não pega porcaria, Gafield. Xanaya, porque ela gosta de pegar esses bichos. Ai, solta ele. Deixa ele embora, Xanaya. Essa é a lei, né, Xanaya? O maior come o menor. Tá, vou deixar. Vou deixar você brincar com ele à vontade. Vou deixar você brincar com ele à vontade. Obrigada, amor de Deus. Amigos, tudo bem. Obrigado.